E para mim isso é uma muita satisfação e acredito que nós, o nosso trabalho foi reconhecido, mas nós também reconhecemos que aqui na Sociedade Esportiva do Comércio nós tivemos todo o apoio possível. Muito obrigado. Essa que nós jogamos foi a segunda academia, mas nós esperamos que tenha a terceira, a quarta, a quinta academia. Isso nós já falamos, porque esta casa tem que ser muito bem representada. Quem cai aqui dentro tem que agradecer para nunca mais sair. O time do quarto e do Palmeiras não podia se esperar outra corrente. O gigante, o Palmeiras. Nós, ex-jogadores, somos muito agradecidos. E é um prazer também enorme rever os companheiros da época. Muito bacana. Recebemos o prêmio grande de sócio remídeo da Sociedade Esportiva do Palmeiras. Agradeço de coração ao presidente Maurício Gagliotti e a toda a diretoria do Palmeiras. Meu eterno abraço à Sociedade Esportiva do Palmeiras e a todos nós. Hoje é um dia especial para a gente aqui. É uma honra muito grande. É um orgulho muito grande estar com vocês. O Palmeiras hoje é grande. O Palmeiras hoje é gigante. Tem um nome internacional. Inclusive, aqui nesse local, a gente chama de Academia de Futebol. E por que chamamos de Academia de Futebol? Porque a gente teve algumas gerações e atletas, e aqui vocês estão, que fizeram o Palmeiras diferenciado. Que fizeram o Palmeiras se tornar uma Academia de Futebol. E é com muito orgulho que a gente, nesse momento, faz essa homenagem a vocês, presta essa homenagem, entregando um título de sócio remido para cada um de vocês. Marca, mais uma vez, a passagem de vocês na Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma gratidão muito grande para todos nós, torcedores do Palmeiras, poder ter assistido, vivenciado, não apenas as exibições maravilhosas de vocês, como todos os títulos, e aonde vocês colocaram o nome da Sociedade Esportiva Palmeiras nacional e internacionalmente. Obrigado. Aplausos 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 É um dia que vai ficar para a história. Não é só para mim, não. É para os diretores, para os ex-atletas, né, para os amigos. São coisas que, hoje em dia, passam despercebidos para outras pessoas. E para o Palmeiras, pela diretoria, não passou, não. Chamou-nos, falaram coisas que nós achamos que nem merecemos tanto, né, e saímos daqui contentíssimos. Um abração palmeirense, abração diretoria, associados. Nós estamos felizes com vocês. Música Obrigado por tudo, viu? É uma honra. Música Amigos, olha, a gente não esperava, mas temos realmente que agradecer a nossa sociedade, a Santana Palmeiras, onde passamos muitos anos, perdemos muitos campeonatos, muitas histórias, e hoje é um dia em dia que eles também estão reconhecidos. A gente fica agradecido e muito contente por essas homenagens que o Palmeiras nos proporciona, e também rever os amigos, né, naquela época, isso aí enche o nosso coração de alegria. Muito obrigado, Palmeiras. Obrigado, Palmeiras. Agora, Palmeiras. Coisa linda, e o que o Leon falou, é isso mesmo, cara. O jogador palmeirense, usando esse manto sagrado, só Deus mesmo pode, vai acabar com isso nunca. Isso é um manto sagrado. Imagina só conquistar o seu diploma sem pagar nada por isso. Com a FAN, você pode. Com o vestibular FAN 100%, a sua graduação fica por nossa conta. São 20 bolsas integrais, mais bolsas de até 70%, válidas durante todo o curso. Ensino que te destaca no mercado de trabalho e uma infraestrutura altamente tecnológica é na FAN. Inscreva-se no vestibular gratuito em vempraFAN.com.br barra vestibular100 e concorra a uma bolsa integral. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou.